Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a andar de perna de pau. Eu ganhei essa perna de pau no Natal, no retrasado do meu vovô, Zé. Bem, vamos, Zé. Então, vamos, Zé. Primeiramente, é aprender a posição do pé. Então, você vai subir, pode encostar na parede. Encostando na parede, seu pé tem que ficar assim, ó. E aí, vamos lá. Aí, primeiramente, você pode começar assim, é mais fácil. Você puxa seus braços para cima e aí você deixa a perna leve e vai fazendo isso, ó, encostada na parede. Depois, você vai tentando dar uns passinhos. Com a perna de pau encostada no ombro. Logo depois, você vai aprender do jeito certo. E o jeito certo é esse aqui, ó. Aí, você, para fazer o jeito certo, começa aqui também, na parede. A mão é aqui na altura do peito. Ou um pouquinho mais alto, melhor. E aí, você vai fazendo a mesma coisa. Logo depois, agora você vai aprender sem a parede. Vocês vão andar? Você vai andar? Tá assim, vai? Aí você pode tentar pôr a mão assim, ó, pra andar, do jeito que fica mais mais pra você. Se você sabe dar de perna de pau, coloquem aí nos comentários. O Louie! O Louie! Louie! Vamos aparecer no meu vídeo, pequeno. Pessoal, pra subir, você já tem que subir e começar, senão você já perde esse vídeo, viu? Bom, meninos e meninos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.